Você conhece seus direitos? Hoje é dia 1º de novembro, amanhã é dia 2 de novembro, dia de finados, feriado nacional. E o que todo mundo quer saber no começo do mês é até quando a empresa tem para pagar os meus salários. Vem comigo. Primeiro dizer para vocês que o que regulamenta a normatividade, que regulamenta o pagamento de salário, está aqui. Artigo 459.465 da CLT e a Instrução Normativa nº 2, de 2, de 8, do 11, de 23, do Ministério do Trabalho e Emprego. E as regras principais são as seguintes. O pagamento dos salários do mês trabalhado anterior tem que ser até o quinto dia útil do mês subsequente. Tem que ser pago no horário de trabalho, no local de serviço. Se é pago em cheque, tem que dar um tempo para o trabalhador poder sacar o cheque, salvo se for transferência bancária. Se for pago mediante transferência bancária, tem que estar disponível na conta do trabalhador até o quinto dia útil subsequente. E na contagem dos dias úteis, o que você despreza? Os feriados locais, nacionais, estaduais e computa o sábado como se fosse um dia útil. Beleza? Feito toda essa noção geral, como é que a gente vai contar até que dia você tem que receber os salários do mês de outubro, que são pagos até o quinto dia útil de novembro? Vamos lá. Nós sabemos que primeiro do onze, quarta-feira, que é hoje, é um dia útil. Então, quanto? O primeiro dia é hoje que está contando. Amanhã, quinta-feira, dois do onze, é feriado. Não vai computar o dia de amanhã. Sexta-feira, três do onze, é dia útil. Só se no seu local for um feriado municipal ou estadual, aí que você não vai computar. Então, como regra, está contando a sexta-feira. O sábado também conta como dia útil, está contando como terceiro dia para pagamento de salário. O domingo não conta. A segunda-feira conta. Logo, o quinto dia útil para pagamento de salários, trabalhados no mês de outubro de 2023, agora no mês de novembro, é sete do onze, terça-feira. Até esse dia, a empresa tem que pagar os salários do trabalhador. E uma coisa que todos os trabalhadores têm que saber é o seguinte, que os atrasos repetidos de salário do trabalhador podem causar a ele uma série de danos pessoais. Problemas para sustentar a sua família, problemas para pagar sua conta. Então, quando a empresa fica assim, não paga o salário no mês, paga só no mês seguinte, e isso se repete no tempo, a jurisprudência, o Tribunal Superior de Trabalho, tem entendido que isso causa um dano independente de prova. Se negativou o nome ou não negativou o nome, isso causa um dano moral indenizável. E o trabalhador passa a ter direito, se procurar um advogado e propor uma ação, a pedir uma indenização por danos morais por esse atraso repetido de salário. E eu, e você sabia disso? Você quer ajudar outras pessoas a conhecer os seus direitos e saber como lutar por eles? Segue e compartilhe.